No final dos anos 1960, a Califórnia foi aterrorizada por uma série de assassinatos atribuídos a um serial killer misterioso. Após os crimes, o assassino enviava cartas aos jornais da região contando o que havia feito com as vítimas, e no final dessas cartas, ele se identificava apenas como o assassino do Zodíaco. Para aumentar ainda mais o mistério em torno de seu nome, o Zodíaco enviava cartas cifradas com o código criado por ele e exigia que essas mensagens fossem estampadas nas primeiras páginas dos jornais. Caso contrário, ele cometeria crimes maiores como explosões e ônibus escolares, por exemplo. Sua última comunicação com os jornais ocorreu em 1974, onde ele reivindicava a autoria de 37 homicídios. Entretanto, a polícia de São Francisco confirmou apenas 7 vítimas com 2 sobreviventes. Durante as investigações, a polícia checou diversos suspeitos, mas não houve nenhuma prova suficiente para incriminá-los e por isso a identidade do assassino do Zodíaco permanece um mistério até hoje.